Vamos lá pessoal Ai, 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 ai Vai Caralho mano Que escaralho Vem afobar desse menino, vem tá no frio Vem tá no frio, vem tá no frio Morri Ah, essa vai ser a minha melhor Vigarice Hehehehe Ei, mas eu to ligado que esse bicho é meu É mano, não vou devolver não Aaaaah 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 Nossa, velho Aaaaah 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 Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, vai Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então eu vou trazer pra vocês aqui, né, agora mais uma A tal usação aqui do nosso Minecraft P, beleza? Que hoje galera, no caso aqui é mais uma beta Né mano, essa quinta-feira No caso é a beta de numeração, né 1.7.40.23 aqui mano Então essa beta acabou de sair, beleza? Saiu perto das 1h da tarde, né, eu to gravando aqui Exatamente 4 minutos depois 5 minutos depois, né, de passar das 1h da tarde Aqui, beleza? E basicamente essas pausações saiu pra quê? Pra tá corrigindo bugs aqui mano Pelo que eu contei galera, são 5 bugs, né Apenas que foram corrigidos No caso aí, a gente não teve as Deep Darks, né Que no caso são aquelas cavernas escuras Que chegaram aí pro Minecraft Java, né Na última snapshot, se eu não me engano aí Mas pelo menos, né, tivemos correções de bugs aí Também uma mudançazinha básica, né Aquele negócio aí da parte de De criação de imuno, né galera, quando você tá no mundo plano Sobre aquela nova geração, né, de altura, né galera Que chega a 320 E também, né, sobre as camadas negativas, né Que agora estão presentes aí no mundo super plano aí, beleza? Então é isso aí Eu vou tá entrando aqui na versão E vou tá falando aqui pra vocês, né O que que mudou, galera Então bora lá Então entramos aqui na versão, ó 1.17.40.23 aqui embaixo Como vocês podem ver Então já vamos tá criando aqui o nosso mundo aqui, galera Bom mano, e como teve aquela mudança na parte aí de É, da geração de mundo, né No mundo plano aí, beleza? No modo plano Eu vou criar um mundo aqui plano, beleza? E vou entrar aqui no mundo pra mostrar pra vocês Mas, lembrando que tem que ativar essa opção Que event clips, né Pra você tá conseguindo testar isso aqui As outras, se não ativa, né Ativa se quiser Então é isso aí O nome do mundo vai ser 1.17.40.23 aqui, mano Então bora dar Criar um novo mundo aqui Bora falar pra vocês, né O que que mudou aqui nessa beta Aqui, beleza, galera? Teve pouca coisa adicionada Nem teve novos recursos adicionados aí Podemos dizer assim Mas é isso aí, galera Já tá terminando de criar o mundo E, beleza Entramos aqui no mundo E já vamos testar, né Pra ver se essa parte aí É de camadas negativas, né Já estão funcionando aqui No mundo plano Aqui, beleza? Eu vou só ativar aqui No caso as coordenadas, né Vim aqui em jogo E ativar as coordenadas básicas Aqui do nosso mundo, beleza, galera? Então bora ver aqui Estamos na camada Menos 60 Olha isso aí, galera Mano, o que é que tem aqui embaixo? Será, mano? Tipo assim Eu pensava que Teria, né Aquela bedrock, né Ficava lá embaixo, né, galera? E tipo assim Aqui normal, né Aqui no mundo plano Você fica na camada Menos 60 Aqui, beleza? Basicamente aqui Isso aqui eu não sabia E pra você voltar Pra camada 0, né Você tem que subir Aqui uns 60 blocos, beleza? Pra que você fique Na camada positiva Aqui, beleza? Estamos na posição 0, 0, 0 aí, galera Olha que interessante Aqui, beleza? Então isso já está funcionando, né As camadas negativas Aqui no mundo plano Aqui, beleza? E também o limite de construção, né De blocos, né Que você pode estar subindo até Basicamente aí 320 aí, beleza? É tanto que vocês podem perceber Olha aí onde é que estão As nuvens, né As nuvens estão bem nojo Que dá a gente, mano Então realmente é isso aí Isso aqui é a primeira coisa, né Eu falei indiretamente aqui É a primeira coisa que chegou aqui Na parte de recursos experimentais, beleza? E é isso aí Então a outra coisa Era um book que estava tendo aqui Na versão beta passada aí, beleza? Que tipo assim O cara meio que carregava aí Um mundo, beleza? Ele criava um mundo e tal Criava várias construções aí E no caso Quando ele ia atualizar, né Era de uma versão beta pra outra Veio que os pedaços do mundo, né Não carregavam corretamente Carregavam só uma parte Cara, é algo bem feio mesmo Tá passando uns princípios aí Pra vocês agora Que isso aí não acontecia, né O mundo não carregava corretamente, né Tipo assim, ele criou o mundo de uma beta aí E quando a beta pausou, beleza? Foi pra autodomeração Eu entrava no mundo aí No caso aí As estruturas, né Que ele criou ou não Carregavam corretamente, beleza? Isso aqui foi corrigido, beleza? Tá na parte de recursos experimentais aí Como a primeira coisa que eu falei pra vocês aí No vídeo, né Sobre as camadas negativas, né E o limite de construção de blocos Aqui no mundo plano Aqui, beleza? Então, outra coisa que é sobre os blocos de luz, né Que é esse objeto que você obtém Quando você dá uns comandos básicos aqui, beleza? Eu tô dando esse comando aqui E beleza Aqui está o bloco de luz aqui Aqui diz, galera Diz o seguinte, mano Corrigiu o problema Que os blocos de luz Forçavam os jogadores A aparecer na superfície do mundo superior Olha que coisa aleatória, né Esse aqui eu nem entendi direito aqui, beleza? Mas é o relacionado aqui ao nosso bloco de luz básico aqui Bom, você tá aqui com o bloco de luz na mão, né Beleza? Aí mesmo que se vocês estivessem no mundo superior, né Galera, basicamente aí Você era forçado a aparecer Por conta desse bloco de luz aí Beleza Ele tá spawnando aqui de boas Só que o bloco de luz é outro, né Galera, tem que ter uma numeração específica Pra que você obtenha ele aceso aqui E eu peguei o comum mesmo, beleza? Mas é isso aí Então, um dos blocos, né Que foram corrigidos aqui, mano Outra coisa, galera Sobre os peixes tropicais Eles estarem perdendo suas cores, né Quando você pegava eles com um balde, né De água aí comum, beleza? Então é o seguinte Eu vou tá no caso aqui fazendo um buraquinho básico, né Pra tá colocando aqui alguns peixes tropicais E vamos tentar pegar eles, né Com um balde aí, no caso de... De água aí, beleza? Deixa eu ver Se vai conseguir spawnar dois Bora tá pegando aqui os peixes, ó Básicos aí Bora ver aqui Já peguei um, beleza? Bora spawnar Ó, no caso eles não perdem mais suas cores aqui, beleza? Pelo que eu pude perceber aqui Então, beleza É isso aí, galera E eu... Eu sou burro, né Eu só lembro que tem como tá pegando os peixes tropicais somente Com balde de água, aí, beleza? Então basicamente os peixes não perdem mais suas cores originais Quando você pega eles aqui com balde de água, aí, beleza? Outro bloco foi corrigido, mano E no caso, né Quando você saltava eles também, né Eles perdiam no caso aí a sua... Sua coloração original, beleza? Isso aqui não acontece mais Então, olha Outra coisa que é sobre usar os sapões, beleza? Que no caso eles não apareciam no livro de receitas aqui pra gente, beleza? Eu vou vir aqui na Cracket Fit Table Vou ativar aqui no caso essa opção pra estar aqui Acessar seu livro de receitas, beleza? E agora basicamente que os alçapões, né Estarão aparecendo aqui pra gente, beleza, galera? Basicamente que eu vou pesquisar aqui por alçapões, beleza? Alçapões Alçapões Al... Espera aí, alçapões Beleza, ó Tá aparecendo todos os alçapões aqui pra gente Aqui no livro de receitas aqui, beleza? Isso aqui não acontecia na beta passada, beleza? Mas isso aqui, né, mano Acontece aqui agora Normalmente aqui, beleza? Então outra coisa que é sobre a Lilypad, né Que no caso aqui é a Vitória Regia Que agora ela pode ser colocada novamente, né Em blocos maiores que 1, beleza? Em lugares maiores que 1 bloco aqui Então isso aqui é bem específico, beleza? Então pra testar eu vou colocar aqui uma Vitória Regia Eu quero ver aqui um buraco, né, com 3 de profundidade Então bora colocar a Vitória Regia aqui em cima E beleza, agora funciona normalmente, beleza? Isso aqui não aconteceu na beta passada aqui É um bug bem específico, né Que o cara conseguiu ver isso aqui E reportar pros desenvolvedores E os desenvolvedores, né Corrigiram esse bug aqui nessa beta, né Bem específico mesmo aqui Esse bug aqui, beleza? E por fim, galera A última coisa que é sobre os módulos, né Estarem pulando, né, galera Em blocos não complexos, né Como camada de neve, né Aquela neve em pó aí, né Podemos dizer assim Ou neve do topo, né Como vocês queiram chamar Que no caso os módulos ficavam pulando aí em cima, né Ficavam pulando aí, beleza? Mesmo que no caso eles estivessem, né Dentro, presos aí No caso nesse monte de neve aí, beleza? Eles não pulam, né, galera Continuamente, beleza? Eles pulam só Tipo assim, digamos que só uma vez, né Quando eles caem aí, mano E pra testar eu vou pegar aqui, sei lá Um zumbi, beleza? Vou pegar aqui um zumbi Só pra fazer um teste básico aí, beleza? Não sei se vai funcionar Mas enfim Eles não ficam pulando, né Basicamente aí, continuamente, né Ou seja, várias vezes aqui, galera E basicamente, mano Isso aqui foi a beta Que saiu hoje aqui pra gente, beleza? Foram só essas correções de boas E umas coisas aqui Sobre recursos experimentais Que são coisas aí Que eu mostrei pra vocês, ó Por causa dessa questão aqui Do mundo pano, né Vi agora com o caso Com as comadas negativas E também, né Com a limite de construção de blocos Aumentado pra 320 blocos Que nem o mundo comum, né Que a gente tem no jogo Aí de boas, beleza? Mas lembrando que pra testar isso Você precisa Estar com a opção aqui Evento Clips ativada Aí, beleza? E aí, bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo, né Deixa o seu likezinho aí embaixo Que é importante Se é novo por aqui, mano Chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né Inscreva-se, né Ativa o sininho Pra não perder um vídeo novo Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra quem quiser saber dessa beta Que saiu hoje Que pra gente é pra tá corrigindo bugs Tá colocando os recursos experimentais E outras coisas aí também, beleza, galera? Talvez, né Na próxima beta Tenhamos aí os Deep Darks, né Que são as cavernas escuras aí, né Bem escuras mesmo aí Chegou aqui pro Minecraft Java Mas vamos ver aí, beleza? Se você não viu os últimos vídeos Eu passo no fim desse vídeo Eu vou até pra vocês O link tá cheio de yolota Na descrição Se não, começar pelo encurtado Eu já adotou o link no vídeo ensinando E é isso, pessoal Obrigado pela sua visualização Pela audiência E até o próximo vídeo, ó Fua e ousa A CIDADE NO BRASIL